Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma lista de presença para que as pessoas consigam responder com QR Code, tá? E vou ensinar também como configurar essa lista de presença para que todos os participantes da palestra ou da sua aula consigam responder ela, tá? Então, o primeiro passo é acessar o site do Google, né? Vim em Google Drive ou já acessem diretamente o formulário, se você já sabe, clicando em Novo, aí aqui em Mais, Formulários, ou com o botão direito e qualquer parte branca, Formulários Google. Feito isso, a gente vai clicar em, aqui no título, a gente vai colocar Lista de Presença. Aqui na descrição vocês podem colocar o que vocês quiserem, né? Desde a data, por exemplo, 5 de 9 de 2021, acesse a lista para receber a presença. Então, basicamente é isso, e aqui a gente vai criar os dados que a gente precisa coletar, né? Nome completo, geralmente é o que pedem em uma lista. Quando eu coloco dois pontos, ele coloca diretamente em Resposta Curta, ou eu posso vir selecionar o tipo de questão aqui, e para eles responderem em Escrevendo, tem que ser Resposta Curta, tá? Então, eu vou adicionar outra pergunta, é CPF, CPF barra RG, um dos dois, né? A pessoa pode colocar para identificar ela, e depois eu vou colocar, posso colocar também local de trabalho. Se a sua lista de presença tem mais coisas, se vocês querem acrescentar mais dados, é só vocês inserirem. Conforme passo a passo eu mostrei. Um detalhe muito interessante desse vídeo que eu quero mostrar é aqui, ó. Antes de a gente progredir, a gente vê nas configurações quem vai, qual é o meu público-alvo que eu estou fazendo nessa lista de presença. Se são pessoas que não são da minha escola, ou não são do meu ciclo e não têm contas institucionais, eu preciso vir aqui nas configurações e desabilitar todos os campos. Porque quando eu gerar o QR Code, qualquer pessoa que leu vai conseguir responder. Se não, ela vai ficar atrelada a restringir os usuários de algum município específico, ou de algum e-mail, e aí a pessoa às vezes está com o celular, nem tem o e-mail dela institucional no seu celular, ela não vai conseguir responder a lista. Então, para não criar transtornos, essa dica que eu estou dando para vocês é muito interessante. Deixem tudo desabilitado, que qualquer pessoa que precisar ler esse QR Code, ela vai conseguir responder para vocês. E não esqueçam de clicar em salvar a configuração. Feito isso, a gente clica em enviar, clica aqui em link, eu gosto sempre de deixar um URL curto e vou copiar, com o botão direito, copiar, né? Depois que eu copiei, eu vou lá no próprio Google e digito assim, gerador de QR Code grátis, certo? Então, aqui vocês vão achar vários sites que vão converter o link em um QR Code. Eu já tenho um site que eu gosto de trabalhar aqui, então, depois que a gente copiou, a gente cola o nosso link aqui, né? E dá um Enter, ó. Ele vai gerar um QR Code, ó. Ele gerou um QR Code aqui, então eu vou baixar em PNG. Ele vai carregar, ele está processando o QR Code aqui em cima, quando ele terminar, ele vai fazer o download automaticamente aqui embaixo, olha só. Pronto, ele baixou o QR Code, eu abro a pasta, mostro na pasta, né? Então, eu vou vir aqui, vou copiar esse QR Code e vou colocar lá no meu slide ou na minha apresentação, conforme eu quero, né? Então, vocês podem botar isso num data show, conforme a palestra ou aula de vocês. Então, aqui está o meu QR Code, ó, eu aperto o F5, depois eu estou dando minha palestra, quero... Pessoal, acessem a lista de presença, Então, as pessoas vão ligar o seu celular, que nem aqui no lado do vídeo, e elas vão fazer a leitura do seu QR Code, e aí vai abrir a lista de presença no celular dessas pessoas, conforme esse videozinho que está passando aqui na tela, tá? Então, basicamente é isso, pessoal, criar uma lista de presença com QR Code. Espero que vocês tenham gostado de vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal para não perder mais dicas interessantes, sobretudo, sobre tecnologia e educação. Um abraço e até a próxima!